Olá, vocês me veem? Olha o que eu trouxe para estar compartilhando com vocês hoje. Bolo de fubá, bolo de milho, né? Aquele milho da latinha. Olha a quantidade de bolo que rendeu. Um bolo muito simples. Vai no liquidificador para a forma com 15 minutos e está o bolinho pronto. Olha que delícia. Com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem e façam. Agora é época de festa junina, né? O bolo cai muito bem. E olha que lindo. Anota aí os ingredientes, porque leva muito pouca coisa. E faça, porque é uma receita especial. E eu dedico a todos vocês que estão aqui na família Duartes, na cozinha, somando comigo. Sejam sempre bem-vindos. Se você é novo, se inscreva, compartilha nas suas redes sociais. Venha somar comigo aqui na minha família, venha fazer parte, tenho amigos fiéis. Grande beijo para todos vocês. Bom, eu separei aqui, ó, uma latinha de milho. A latinha é só você escorrer o milho e colocá-lo numa tigelinha. E na mesma latinha do milho, você coloca a mesma medida de meite, a mesma de fubá, a metade da latinha de óleo, quatro ovos, a metade de farinha de trigo, um pacotinho de coco de 50 gramas, duas colheres de fermento. Eu coloco duas porque a minha colher é pequena, então você pode estar colocando uma colher de sopa grande, bem cheia. E eu tenho aqui, ó, se você não tiver rapadura, se você não conhece, aqui em Minas nós usamos muito. Rapadura é feita com a cana de açúcar, tá vendo? É um açúcar mascavo, só que essa aqui tá em barra. E aqui, ó, eu já passei no ralo, ralei, é mais ou menos um quarto da rapadura. Eu dividi ela, tiro um pedaço comprido e dividi ao meio. Dá mais ou menos aqui umas duas xícaras de 250 gramas de rapadura. Ou açúcar mascavo, ou açúcar branquinha mesmo, normal, cristal, não tem problema. Vou começar com os líquidos. Você tem aqui, ó, os quatro ovos em temperatura andente. Quatro ovos. Vou estar colocando o leite. Gente, a mesma latinha que você escorrer o milho, é a mesma que você vai estar medindo todas as coisas. Ó, o milho e o óleo. O óleo é meia latinha. Ó, eu já liguei o meu forno. É um bolo muito rápido. Eu já coloquei a 180 graus. Tá aqui esquentando. A forma é 25 por 30. Já untei. Passei farinha de trigo. Tá aqui reservada. Eu vou estar batendo e já volto. Vou colocar o açúcar. Aqui no caso a rapadura, né? Tá parecendo muita gente, mas não é. É porque ela é ralada e ela fica bem fofinha. Mas dá mais ou menos a mesma. É uma latinha. É uma latinha. Você pode medir uma latinha de açúcar ou raspa a mesma quantidade da rapadura. Vou colocar aqui, ó, coco. Pacotinho de 50 gramas. Se você quiser colocar 100 gramas também, não tem problema. Vai ficar com bastante coco. A meia latinha de farinha de trigo. Vou dar mais uma batida e vou deixar o fubá por último. Fubá de milho. Fubá de milho. Fubá de milho. Bom, gente, vocês viram? É muito rápido. Tá vendo que ele fica bem molinho? É isso que vai deixar ele bem cremoso. Lembrando que se você quiser colocar um pedaço de queijo também, não tem problema não, viu? Ou um pacotinho de parmesão. Não vai ficar ruim, não. Vai ficar delicioso. Eu só não coloquei porque eu não tenho aqui agora. Mas, às vezes, eu faço esse bolo e coloco um pacotinho de queijo de 50 gramas ou de 100. Não vai ficar ruim, não. Eu coloquei duas colheres de fermento porque eu usei essa pequenininha pra passar aqui na boca do vidro, ó. Mas, você pode usar uma dessa aqui grande, que é a mesma coisa. O forno já tá quente. Ó. Deixa aqui por uns 30 minutos. Que delícia. Vou deixar esfriar e vou estar cortando pra mostrar pra vocês. Olha, bem assadinha. Gente, olha. Desde o primeiro pedacinho. Que fofura. Olha. Ainda tá quente ainda. Eu podia ter deixado esfriar mais um pouquinho, né? Olha, que delícia. Feito com muito amor e carinho. Esse bolo é tudo que bom. Só faltou o queijo aqui. Mas, não ficou ruim por isso, não. Ó. Hum, cheirinho da rapadura. Só quem já comeu sabe. Ó. Vou estar cortando todo ele. Já volto. Mostra ele aqui por dentro. Ó. Olha o quanto rendeu. Eu deixei o meu bem moreninho. Mas, você pode estar deixando ele mais clarinho também. Tá vendo? Os pedaços do meio ficou bem... Gente, olha. Ó. Olha. Hum. Gente. Se vocês não conhecem o que é rapadura, aqui em Minas tem muito. É feito com a cana de açúcar. É como se fosse um açúcar mascavo. Só que compactado, né? Vem os quadrados de um quilo, um quilo e meio, dois quilos. Nós aqui em Minas conhecemos como rapadura. Eu morei muito tempo em São Paulo, então eu não encontrava com facilidade a rapadura. Aqui já tem mais facilidade porque tem os engenhos, né? De cana de açúcar. É delicioso e muito mais saudável do que o açúcar cristal, açúcar branquinho, né? Mas fica tão gostoso. Vale a pena você procurar e fazer. Fiz pra vocês com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Faça pra quem você ama, tá? Grande beijo. Fiz pra quem você ama, tá?